Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bruno Salomão, marido de Débora Albuquerque, afirmou que vai entrar com um processo contra Lucas Santos. Durante a madrugada de hoje, o fazendeiro da semana ofereceu mil reais para que enfiasse um machado no orifício da peoa. Moranguinho sorriu e debochou da situação. Só? Deolaine também achou engraçado. Que é isso, meu filho? E Vini completou. Só isso? Referindo-se à fala do peão. Em entrevista ao site em off, Bruno comentou sobre o assunto. Eu acho um absurdo. Esse menino não é muito bom da cabeça, né? Assim ele tira de muito inteligente, mas ele não consegue raciocinar em cima do jogo. E saber a diferença do que é o jogo e do que é uma ameaça. Uma coisa é ser estrategista. Uma coisa é que tentar jogar alguém para a roça. Outra coisa é tentar atrapalhar o jogo e a vida de alguém lá dentro. Outra coisa é ameaçar na frente de inúmeras câmeras por Brasil inteiro. O médico ainda afirmou que o ex-carrossel estimulou a violência de outros participantes contra Débora. Falar que quer enfiar um machado e pagar ainda, né? Então, além de tudo, ele estava incitando a violência. Estava, entre aspas, fazendo a contratação de alguém para poder realizar esse crime. Disse Bruno. Pois é, pessoal, o Lucas acusou o Shai várias vezes de machista, mas seu comportamento dentro da fazenda está sendo vergonhoso. O que vocês acham dessas falas? Acham que é apenas uma brincadeira de mau gosto do ex-carrossel? Ou considera algo grave, já que ele também é influenciador e Débora pode correr riscos aqui fora? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notificações da fazenda. Até logo!